Por meio de uma operação da Polícia Civil na cidade de Felisburgo, os policiais foram até a Câmara Municipal e cumpriram mandados de busca e apreensão. Documentos com informações sobre crimes de abuso sexual e abortos ilegais são os motivos da investigação da Polícia Civil. Fantônio, Fantônio, que confusão é essa, meu amigo? É de comédia. A pessoa acha que não vai acontecer nada, mas aconteceu. A Polícia Civil conseguiu, o delegado Diogo Quaresma fez o pedido e a Justiça concedeu as ordens judiciais de busca e apreensão para coletar informações a respeito dos crimes de estupro de vulnerável contra quatro adolescentes e além de crime de provocar aborto sem consentimento da gestante e esse crime também tipificado no Código Penal em desfavor de duas adolescentes. Então, falamos de seis adolescentes que são vítimas desses crimes. Quatro, vou repetir, quatro referente a provocar aborto e aqui outros crimes de estupro. E o detalhe, Nicomedes, por que a polícia foi até a Câmara Municipal de Felisburgo? Porque o investigado é um dos vereadores da casa. Dos nove vereadores, o Felisburgo tem nove vereadores e uma das pessoas é investigada. O delegado Diogo Quaresma passa mais informações a respeito dessa investigação e dessa operação. A 16ª Delegacia de Polícia Civil Gertionha deflagrou a Operação Iquiteros, visando combater os crimes contra a dignidade sexual. Foram cumpridos ao todo sete mandatos de busca e apreensão, sendo um deles na Câmara Municipal de Felisburgo, objetivando esclarecer crimes de estupro de vulnerável em desfavor de quatro adolescentes e também crimes de aborto sem o consentimento da gestante em face de outras duas adolescentes. Os policiais cumpriram todos os mandatos de busca e apreensão e obtiveram a produtividade de apreender uma arma de fogo, um revólver calibre .38, além de computadores, celulares, mídias e também diversos pássaros da forma silvestre. Essa foi uma operação da Polícia Civil no Vale do Gertionha, que tem um alto índice de crimes contra a dignidade sexual, visando reprimir esse tipo de prática. Em comércio, eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Felisburgo e ele me informou que esse mandato de busca e apreensão na Câmara Municipal da cidade não apreendeu nenhuma informação substancial, até porque a Câmara Municipal não tem gabinetes, ela tem apenas os locais de reunião. Inclusive, a polícia, segundo o presidente da Câmara, utilizou o ambiente da Casa Legislativa para ouvir testemunhas, ouvir pessoas envolvidas nessa situação, para esclarecer melhor. E com relação ao vereador, que é investigado? Bem, o presidente me disse que já foi instaurado um procedimento de cassação do mandato dele. Esse procedimento já está em andamento. Algumas testemunhas, tanto vítimas quanto parentes dessas vítimas, já foram ouvidas. Mas, por conta do fim dos trabalhos legislativos no ano de 2023, não foi possível concluir. E agora, na retomada do ano legislativo de 2024, possivelmente por volta de 5 de fevereiro, esse procedimento de cassação do vereador vai ter continuidade, com prioridade. Isso se a polícia não encontrar esse cidadão antes, o investigado antes. Porque a polícia está à procura desse vereador, que não foi encontrado no dia da operação. Ele até agora, não temos informações que ele tenha se apresentado. Nicomédias, vamos continuar a acompanhar esse caso de Felizburgo para saber qual vai ser o desfecho. Se o processo de cassação é concluído e ele é retirado da Câmara, e, no caso aí, convocado o suplente, ou o que a polícia vai conseguir fazer em relação a essa investigação, Nicomédias? Lembrando sempre, né, Fantônio, que quando você usa várias vezes, você usou a palavra investigação, significa que está na fase de inquérito, né? Então, o trabalho está sob a presidência de um delegado, que é a autoridade policial, né? As operações vão acontecendo, todas elas, exatamente para poder encher ali o inquérito de coisas que possam comprovar esse envolvimento ou não, né? E lembrando que lá na frente, quando se transformar em processo, o investigado, por enquanto, investigado, né, ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, lá na justiça, né? Lá na justiça, enquanto inquérito, não. Aí prevalece o interesse da sociedade. E, no que tange a Câmara, é aguardar o desfecho disso aí, né? Qual providência será tomada assim que iniciar, então, forem retomados os trabalhos em fevereiro deste ano. Acompanhe de perto esse caso para a gente aí, que choca, né, Fantônio? Choca pela menção à investigação, pela natureza do que é investigado, que é abuso sexual, né? É um crime asqueroso. E por envolver alguém que faz parte da comunidade, né? Alguém que é pessoa pública, né? Tudo isso gera uma instabilidade muito grande na própria política da cidade. Acompanhe de perto. Obrigado, viu, Fantônio? Qualquer informação, chama a gente aqui, meu amigo. No Balanço Geral. Obrigado.